Vamos agora até ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical para conhecer uma exposição internacional que nos apresenta um vasto leque de cartazes, imagens e peças que ilustram o combate às doenças tropicais no mundo até aos dias de hoje. Fica a conhecer esta exposição. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem patente até ao final do mês uma exposição que retrata as doenças tropicais. Através de imagens escolhidas de histórias diversas, é narrada a importância da medicina tropical portuguesa em contexto internacional. Mas o que são efetivamente as doenças tropicais? A partir de são doenças que na origem existiam a nível dos climas tropicais, mas que hoje em dia estão um pouco difundidas por todo o planeta, embora seguramente mais nas áreas tropicais que também têm sistemas de saúde mais frágeis e por isso também a necessidade de os combater. Os mosquitos e as moscas são os transmissores de muitas destas doenças, como são exemplo o dengue, a doença do sono e a malária, sendo que a malária é ainda uma das primeiras causas de morte nos países africanos de língua oficial portuguesa. A prevenção passa por educar as comunidades para que estas possam tomar as devidas precauções. Uma das coisas essenciais é fazer sempre uma consulta, as chamadas consultas do viajante, que aqui o Instituto, por exemplo, tem funcionamento. Se vai viajar, tenha atenção ao país e à época. Muitas destas doenças são sazonais, pelo que existem alturas do ano mais perigosas do que outras. Contudo, é sempre fundamental que faça a consulta do viajante. Existem vacinas e medicação preventiva que pode tomar para que de algum modo se proteja destas doenças tropicais e caso tenha alguma dúvida, pode sempre esclarecê-la neste Instituto. Tem, desde o início, sempre teve um papel importante na área do ensino, da investigação, do combate, fundamentalmente a essas doenças tropicais. Hoje tem uma articulação muito grande, quer com os serviços centrais da Organização Mundial de Saúde, quer com os serviços nas áreas das medicinas e da Organização de Saúde nos países de língua portuguesa. Quer vá de visita ou decida emigrar para um destes países, mantenha-se informado, porque o saber não ocupa lugar ainda para mais quando se trata da sua saúde. Retratar as doenças tropicais é uma exposição que está patente no Instituto de Higiene e Medicina Tropical até o próximo dia 30 de setembro.